Tô com o espelho da placa-mãe, não esqueçam de colocar ele sempre, ele tem que ser o primeiro porque senão na hora de você encaixar a placa-mãe e não tiver com o espelho você vai ter que fazer desmontar tudo de novo pra colocar ele e depois parafusar a placa-mãe, certo? Bom, tá com o espelho, outro detalhe, a placa-mãe que eu estou utilizando, que é micro ATX, ela tem 6 furações no seu gabinete ele tem as posições, esse aqui ele tem a letra A, ATX, letra F, FU, AT, letra M, micro ATX ou seja, aqui tem uma letra M e aqui tem outra letra M, então eu preciso acrescentar mais mas seria porcas, não sei dizer o nome exato desse parafuso, acrescentar mais duas pra que ela não fique com elevação diferente. Como esse gabinete ele tem algumas elevações já dele, então aqui eu não preciso colocar esse tipo de parafuso, que é um parafuso que já vem com o próprio gabinete, quando você compra novo ele tem que vir, que é esse parafuso aqui ó, tá? Isso aqui é só encaixar, com o próprio dedo você pressiona, se quiser deixar ele um pouco mais apertado eu utilizo um alicate, ainda mais só com a pressão do dedo já dá pra apertar aqui, tá bom, aqui já encaixei, ó, placa-mãe, vamos encaixá-la, né, eu preciso de dois, seis, pronto, aqui já tem seis, certinho, beleza, encaixou. Agora eu preciso parafusar a minha placa-mãe, também vêm os parafusos no próprio gabinete, não tem um saquinho de parafuso que vem com o gabinete. Utilizem esses aqui ó, achatado, ele é mais fácil pra você parafusar. Evita de espanar e pode usar a chave de fenda com ele também, não só o Philips, mas a chave de fenda também, ele funciona. É necessário colocar todos os parafusos? Não necessariamente. Desde que você consiga fixar a sua placa-mãe, pra que ela não caia, mesmo você virando aí o seu gabinete em outras posições, pode utilizar aí, no caso, quatro parafusos, ela pede seis, pode colocar nas extremidades da placa-mãe, que vai deixar ela fixa. Aqui eu já estou perdendo o parafuso, para utilizar, já coloquei dois, vamos colocar mais dois, só para deixar fixo. Sempre utiliza um potinho para colocar os parafusos, para não perder, caso você for fazer uma limpeza no seu gabinete. Pronto, aqui já coloquei um e o último parafuso. Poderia acrescentar mais dois, mas eu só vou colocar esses quatro mesmo. Pronto, encaixou a placa-mãe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.